Bem, estamos em direto com o Martim Batista. Acabámos de saber que ganhaste aqui o torneio de sub-18 do Oceânico World Kids Golf. Sim, a minha volta eu estava em terceiro lugar empatado. A minha volta hoje foi sólida. A palavra que descreve o meu jogo foi completamente AES. Foi sólida. Comecei um bocado inconstante. Fiz uma série de bogies seguidos de birdies e consegui manter o meu... Acabei por virar-me a baixo. Depois a segunda volta foi... Não me fiz um bogie e o resto do par. Muito bom, essa segunda volta é muito boa. Tu acabas com uma volta à par do campo. Com que handicap é que estás neste momento? Estava com 3.1. Vou descer salvo erro para 2.6. Mas, portanto, 72 no faldo corso é muito bom. Deve estar extremamente contente. Isto é das tuas melhores voltas, não? Aqui neste campo, das brancas, sim. O ano passado eu joguei das amarelas e fiz duas voltas abaixo do par. Este ano foi o primeiro ano que eu joguei das brancas neste campo. E foi, neste momento, o melhor resultado neste campo. Martim, o ano passado já tinha jogado muito bem este torneio. Mas estás a jogar pela primeira vez o Sub-18, não é? Sim. Logo, uma grande vitória. Este é o teu primeiro título do ano? A nível oficial, sim. A minha melhor classificação até agora num drive-thune foi salver o quinto lugar ou o quarto. Uma coisa de gente. E ainda por cima um torneio internacional. A contar para o ranking mundial. Tu tens de estar muito feliz. Estou. Seguramente consideras isto uma das melhores vitórias, se não mesmo a melhor de sempre, da tua carreira. Sim, talvez. Isto agora, enfim, para além desse prémio de teres ranking mundial, tens o tal prémio que é poder vir jogar aqui um torneio de profissionais no próximo ano. Tens interesse nisso, não? Tenho, completamente. É algo que não é normal para nós, é ter a oportunidade de jogar um torneio com profissionais. Não é normal. Sim, se calhar ainda vais vir aqui um bocadinho antes e ver o campo, como é que ele está e tudo, não é? Porque isso é outro desafio, não é? Exatamente. Olha, conta-nos um bocadinho, enfim, qual é a sensação com que sais daqui porque tu estavas a contar-me que o teu ano não estava a ser o melhor, agora para o resto da época vais muito mais motivado. Completamente. Isto foi muito motivador este dia, este torneio. Tu és treinado por quem? Luís Barroso. Uau, o Luís Barroso que treina profissionais e tudo. Exatamente. Portanto, vais já telecenar ao Luís e dar-lhe a boa novidade, não é? Exatamente. Daqui a 5 minutos. E este é um torneio com, ainda por cima, com uma concorrência elevada porque o nível de jogo do Sub-18 era bastante bom este ano, não é? Uhum. Está bem, Martim? Muito obrigado por tudo e parabéns, que realmente é um grande título. Obrigado.